Ministro Naintolu, Hala Odense, o Primeiro Ministro Taur Matanguak, o relata com o progresso do serviço do Ministério Toluné. O relata com a proposta de investimento e taxa, o capacidade, o dia flutuante e a cairravela, o balcão no Manatutu, no Haridou Caída, a turralo manutenção para o Ahi no Embarcação Sira. Sexta-feira, loram-tornou no resíngida, fulano março, dinam, rirurrua no resíntolo, e o Palácio Governo, Ministro de Defesa Filomino da Paixão de Jesus, o Ministro do Transporte e na Comunicação José Agustino da Silva, no Vice-Ministro Interior António Armindo, a sorma-lo ao Primeiro Ministro Taur Matanguak. Ministro do Transporte e na Comunicação José Agustino da Silva, a jornalista Sira Atetem. Cada tinan roai a la manutenção, turconvenções imunipeia, atua segura, security, roai no tripulante Sira, nomos roai passageiros, atua segura para passageiros na vida. Mãe, a agência, a posse, a sensibilidade misturada. Mãe, a igreja, tipo uma patria, que tem que trai a ponta, a capacidade intelectual, a capacidade comunitamente, a capacidade financeira. A igreja é a igreja, o sábado, para dar o vestimento, onde constrói infraestrutura, o estalego. A igreja é a vontade de tomar o sábado, porque eles são parceiros, ou vestidos estrangeiros. A igreja é a igreja, o sábado, onde constrói infraestrutura, o estalego, o sábado, onde constrói infraestrutura, a igreja. A igreja é a igreja, o sábado, onde constrói infraestrutura, e a igreja é a igreja. O sábado, a igreja é o ministério de Algarida, o ministério de Feria, o ministério de Mongrío, o ministério de transporte e orientações. Nós vamos ir ao Ministério da Agricultura de Cascas e ao Ministério da Saúde, e ao Ministério de Irânia da Utena e ao Papai. Portanto, ir ao Armas, cada dia não tem que ir ao Armas, tem que ir ao Armas, que ir ao Convenções de Imunimunotinia, que atalizamos ao Armas da Segura, o Sight e o Procurso. Primeiro, o Armas da Utena e o Segundo, para o Deputado da Utena e o Passajeros, que atalizamos ao Armas da Segura, a Segurança da Passajeros e da minha vida. No Cadatina, o Passajeros será o Berlim na Croma. No Ror Amelau, saiba o livro ou de ralomanutenção. Seu Fila Fala e Mãe, o Governo tem que gastar orçamento no Bebarac. Também, o Governo Iniciativa, a criar infraestrutura Tóquia flutuante, não é a vontade, criar condição e arreglaram o futuro do Passajeros será. Lá, bela para o livro, não dá receita e dá para o Frestado. Em dia Timur, o Carteiras será, a partir da Utena e Rorais, no Rio e Passajeros será, de Rorais, no Rio e Rorais. No Rio e Rorais, no Rio e Rorais. No Rio e Rorais, no Rio e Rorais. que tem que gastar os anos no Brasil. Agora, esta é a iniciativa do Sama, que tem três razões da infraestrutura do Okia, que do Okia, do Okia, do Okia, do Okia, do Okia, do Okia e do Okia. A gente tem a vontade para pensar em três condições de entender a raíla. No meu futuro, quando a infraestrutura tem a infraestrutura, não tem a raíla, não tem a raíla, não tem a raíla. E devemos dar a receita do Okia, do Okia, do Okia, do Okia. Para que a gente tenha raíla, não tem a raíla. Mas a raíla, a raíla, a raíla, não tem a raíla, não tem a raíla. E também está ali, vai ficar ali. A raíla, a raíla, não tem a raíla. A grande receita do Okia, do Okia está ali. Entretanto, governo não entolou, né? Huso baseado governo, atu-tão matando a assunto, né? O objetivo e o futuro. Há razão de infraestrutura Tokio está leru. Reportagem Marikita da Silva, Televisão TimorPost. Transcrição e Legendas Pedro Negri